E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Os Estudos Literários em Três Tempos, Clássico, Moderno e Pós-Moderno. O livro traz uma abordagem acessível e esclarecedora, respondendo as questões fundamentais sobre literatura e fornecendo ao leitor um entendimento mais profundo e enriquecedor. O nosso entrevistado será o autor Roberto Assiselo de Souza. Você é nosso convidado. Até lá!